Yes! Estamos a caminho de Montréal! Estamos parando aqui porque primeiro a gente tem que colocar gasolina no carro, né? Porque não vamos cometer o erro que eu normalmente cometo de deixar acabar a gasolina. Eu vou colocar a gasolina no carro e a van vai pegar abastecimento com a gente. Isso, a gente vai comer porque estamos morrendo de fome. Nossa, morrendo, gente. Estou nervosa porque essa guria não põe a mão no volante porque diz que o carro dirige sozinho. Tá certo isso, Roberto? A gente vai de piloto automático daqui até Montréal. Dá pra tirar uma soneca aí, Fê. A gente parou aqui de novo, segunda parada. Vamos comer, né? Porque todo mundo tem fome. Nem sei onde a gente tá. A gente fez tanta coisa no carro, tanta coisa no carro, resolvendo coisas do canal, que a gente nem viu o tempo passar. Né, Fê? Nossa, tá uma delícia essa viagem. Gente, é fantástico fazer coisa pra um canal e quando viagem, nem parece. Nem parece que o tempo tá passando. Vamos comer agora. Não, não vamos comer outro hambúrguer, né? Acho que agora vai um Tim Horker. Ah, mas eu nem tô muita fome. Eu quero um café. É, eu acho que eu quero um tipo um snack só pra aguentar, senão eu não vou... Tá, vamos fazer xixi primeiro porque a gente precisa. Pra gente não esquecer, né? Então vamos lá. A gente amou esse lugar porque a gente ganhou drinks de graça porque o nosso garçom era igualzinho ao Bradley Cooper. Ai, você cheirou! Ele é o Bradley Cooper, pessoal. Eu vou postar uma foto com o Bradley Cooper pra vocês. É o Bradley Cooper da depressão. A Fernanda tá na contramão e tá negando que tá na contramão. Eu tô seguindo o Waze, eu tô seguindo o Waze. Agora você não tá na contramão e você tava. Admita. Tudo bem, mas eu tava seguindo o Waze e o Waze me mandou virar e eu virei. O Waze é uma bossa. Estamos procurando um estacionamento pra poder achar o Airbnb. Meu, quem que coloca o endereço errado no Airbnb? Muita sacanagem. Bom dia. A gente vai se arrumar agora e vamos passar o dia inteiro gravando. O que que você tá fazendo? Vídeo pro vlog. Ei, estamos prontas. Aê, nossa, que sol! A gente vai caçar um lugar agora pra tomar café da manhã. Não tá conseguindo abrir o olho, Fer? Tô. Aê, então vamos agora tomar um brunch no restaurante que a nossa internauta indicou. A gente tá gravando o vlog e o vídeo de Montreal ao mesmo tempo. Gente, a gente não vai parar. Tá saindo 24 horas quase. Algo de muito errado não está certo. Eu não consigo mais fazer ficar parado, tá? O iglio, o negócio. Uh oh. É assim, entendeu? Como diz a Fer, né, Fer? Aqui é a produção. É tudo. Edição. Filmagem. O que mais? A gente só não faz o som. Quando a gente faz, a gente caga no som. Acho que agora deu certo. Como é que a gente vai fazer claquete? Nossa, eu pensei a mesma coisa. Pronto, acho que tá bom. Faz de novo. Gente, acabou de sair agora da... Catedral de Notre Dame. Mais pra cá. Mas aí... We're recording. I got it. Nossa, mas tá muito demais esse lugar. Gente, tá um dia maravilhoso. Um clima perfeito pra gravar. Verdade. Olha esse sol. Deus foi maravilhoso com a gente, né? É o único dia que a gente tem pra gravar e sair. Não tá nevando, não tá menos 40. Mas se tivesse, a gente tava se divertindo também. É verdade. A gente ia comer num lugar chamado... Como, Fê? Schwartz, Delhi, não sei das quantas. Um lugar famoso que vende sanduíche de carne defumada. Isso. Que Montreal é muito famoso por isso, né? Sim, Montreal tem muita comida, né? Como vocês vão ver no vídeo de Montreal. Aguardem. É uma das coisas mais conhecidas aqui de Montreal. Quando eu vim a primeira vez, minha amiga falou... Você precisa ir nesse lugar. E, gente, bomba demais. Eu falei pra Vânia, a gente não vai conseguir almoçar. Mas é muito pequeno. Tem uma fila absurda, como você pode ver. E a gente não tem tempo pra poder ficar na fila pra comer. Porque tem muita coisa pra gravar ainda, então... Tô aqui procurando um lugar de pudim pra gente comer. Não deu. Pudim também não deu. Pudim também não deu. Gente... Esse povo aqui gosta de ir em lugares bombadinhos. Não deixa pros turistas. Mas também que a gente... Pras blogueirinhas, pras youtubers. O melhor pudim de Montreal. Tem isso daqui. Tá comigo, tá com Deus. Nossa, a gente... A gente estacionou num lugar que eu não tenho... Eu nunca acredito que... Gente, eu não acredito. A gente parou por muito tempo. Muito, muito tempo. Aqui, ó. Aqui. Como se paga? Tá tudo em francês. Aqui é difícil, né? A gente precisa achar um lugar pra comer, pelo amor de Deus. Uma hora procurando lugar pra comer. Gente, isso é fora da realidade. Pra duas pessoas que estão fazendo o vídeo de Montreal em um dia. A gente perdeu uma hora procurando lugar pra comer, tá? Tá osso. Se a gente tivesse ficado uma hora lá no lugar de smoked meat, a gente tava comendo já, eu acho. Olha, de verdade. O que vocês estão com cara de revolta? Ah, eles estão me ligando do Canada Revenue. Ah, isso que é... Fraude? Temos vídeos sobre fraude, diga. Ai, gente. É todo dia. Todo dia, eles mandam. Todo dia. Tá difícil dirigir, Fer? Nossa, eu tô assim... Perdida. Perdida. Aonde a gente veio parar? Nossa, gente. Aonde a gente veio parar? I don't know. Tão atrasada, mas vai dar tudo certo. Tirando o que tá errado, tá tudo certo. Como a gente tá sem tempo, a Fer me deixou aqui porque a gente não tava achando um lugar pra estacionar. E eu vim fazer imagens da praça de festivais e da praça de artes. Muito bonito isso daqui. Muito legal mesmo. Lá está ela. Colocando o lugar. Procurando o lugar. Tá gravando. A gente tá agora aqui na... Como que chama isso aqui? Underground City. Underground City. Não sabemos o nome direito como é. A gente tá tentando descobrir. Tem a Jo. A gente não sabe muito bem, mas no vídeo de Montreal vai ser completamente diferente. Porque você assistindo o vídeo de Montreal, você acha que aconteceu numa timeline. A realidade tá no vídeo, no vlog que a gente fez. Porque a van tá completamente diferente. Não dá. Agora eu tô... A roupa que eu tô por baixo não dá nem pra ninguém saber, né? Mas, ah, pela voz dá pra saber que a gente foi pro Airbnb, a gente tomou um banho, a gente trocou de roupa, foi sair hoje à noite. Que agora é de noite. Quando você não tem tempo pra gravar durante o dia, você deixa a imagem que é embaixo, que não precisa de luz. Embaixo da terra. Embaixo da terra. Já deixa a pá de noite. E é isso que a gente fez. Estamos aqui com o Thiago. Olha! Abrimos problemas de novo. Estacionamento gratuito. Ai, que lindo! Que lindo! Não vamos pegar esse estacionamento. A gente vai num karaokê! Uh! Isso! Vamos cantar Macarena. Macarena! Man, I feel like a woman. Hi! Palma do Pará! 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 Lê seu depoimento, Fê. Gente, começou o horário de verão. A gente saiu ontem. A gente gravou o dia inteiro. Mas você... Aí tem uma dica. Você precisa achar aquilo que vai te fazer ficar acordado. Achei. O que vamos fazer agora? A gente chegou super cedo aqui. Então... Não tem praticamente ninguém. Tem um garçom que chegou ali e tá colocando... E tá colocando sapato. Mas olha que lugar fofo. Chegamos. Estamos em Cambridge. Eu vou pegar meu carro. A Fê vai pra casa dela. Eu vou pra minha casa. Obrigada por ter viajado com a gente pro Montreal. Gente, essa viagem foi muito gostosa. A gente espera que você curta o vídeo de Montreal que a gente fez. Que tá muito legal. Vai ser muito bacana. Sim. E gente, essa viagem me mostrou Montreal. É muito difícil de dirigir. A ver tá traumatizado. Mas é isso aí. A gente espera que você tenha curtido esse vídeo. Então se você curtiu, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. É isso aí. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E aproveita pra clicar no sininho pra você ser notificado todas as vezes que a gente posta vídeo novo. A gente se vê no próximo vídeo. A gente vai colocar no ar o vídeo de Montreal. Isso aqui foi só pra mostrar a nossa bagunça, né Fê? Mas a gente vai te trazer muita informação legal. Fica ligado. Um beijo. Tchau. Vou levar o cachê avec moi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Je l'ai parlé par vous. Vou la rouge. Vou la rouge. Você não aparece se for de lá. Foi um pouco mais inteligente. Estamos aprendendo como trabalhar aqui, né? É, porque a câmera tá aqui, né? Ah, sim. Por isso. Faz sentido. Fez, né? Fez. Ai, gente, eu quero voltar aqui em junho, no verão, pra Fórmula 1. Se o tempo permitir. É fácil. Difícil. A agenda tá muito cheia, né Fê? Verão é muito difícil. E ficou com alguma dúvida? Gostou de algum lugar quando chove? Ficou tudo tudo. Você falou alguma coisa que não ficou. Vai. E ficou com alguma dúvida. E aí? Tô muito zoada essa lente. Na semana mais tarde. Não vai no tráforço de novo. Team Hortense. Team Hortense. Ah, Team Hortense é o Nagazin, hein, assim? É, sim, é Le Café. Le Café. Le Café. Team Hortense. A sofrência. A sofrência. Tudo pra mostrar. Choc aí, vocês vão dar risada, né? Ai, eu tenho que pegar o pedal.